Cada Palmo Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo é boa alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, no olho deu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, beira do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, no olho deu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, beira do volante Lobo apaixonado, mas do viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, beira do volante Lobo apaixonado, mas do viajante Minha vida é segurar as regras do poçante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Juga ég Watertime, março do palmo dessa Aben Vai seu cavalo, vai meu caminhão E aí